A nova linha do K e do EcoSport Freestyle da Ford foi lançado nesta semana em Salvador. E o Bahia Motor, claro, estava lá. Confira. A nova linha Freestyle da Ford chegou. O K 1.0, nova motorização, pneus maiores, amortecedores e molas recalibradas, eixo traseiro mais rígido e um toque esportivo maior, um toque aventureiro maior. E do lado de cá, outra novidade, também só mudou um pouco o design, mas tem boas atrações para você que gosta do EcoSport Freestyle. Principalmente o teto preto, que é uma das grandes atrações. Com relação a motorização do K, você tem ela com 80 cavalos de potência gasolina e 85 cavalos de potência movido a etanol. Mas você vai saber todos os detalhes da nova linha Freestyle da Ford aqui no programa Bahia Motor, a partir de agora. A Ford trouxe esta semana para sua casa, a Bahia, jornalistas de várias partes do país para conhecer o K Freestyle com motorização 1.0 e as novidades estéticas do EcoSport Freestyle 1.5. O segmento de utilitários esportivos e veículos de perfil aventureiro é o que mais cresce no mercado brasileiro. Nos últimos 15 anos, ele avançou 500% e aumentou de 4% para 23% a sua participação na indústria. Dentro do segmento de hatches de entrada, só 5% das vendas são de modelos que oferecem essas características de utilitário desejadas pelos consumidores, podendo chegar a 22% com uma oferta adequada. De olho nesse cenário, a Ford criou o K Freestyle 1.0, um hatch aventureiro com visual arrojado, boa oferta de equipamentos e etiqueta, que chega para ocupar uma nova faixa dentro do segmento. Para desenvolver o modelo, a Ford ouvia os consumidores que desejavam um veículo com posição mais alta de dirigir, robustez, resistência, melhor visibilidade, potência, segurança, perfil aventureiro, espaço interno, confiabilidade e dinamismo. O primeiro K Freestyle foi lançado no ano passado com motor 1.5 Ti VCT e opção de transmissão automática ou manual. Bem recebido pelo mercado, o modelo tem hoje uma participação de 10% nas vendas da linha, superando a versão Titanium. Além dos modelos Freestyle 1.0 e 1.5, com características de utilitário, a linha K 2020 é formada pelas versões SSE, de entrada, SE Plus, que acrescenta conectividade, e Titanium, focada em segurança e sofisticação. O K Freestyle 1.0 vem com motor 1.0 Ti VCT Flex de 85 cv, transmissão manual de 5 velocidades, direção elétrica, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro, farol de neblina, rodas de liga leve de 15 polegadas. Conta ainda com suspensão elevada, rack de teto funcional para 50 kg, moldura protetora do paralama, protetor de soleira das portas, piscas integrados nos retrovisores, bancos parcialmente em couro, central multimídia SYNC 2.5 com tela flutuante de 7 polegadas, ganchos Isofix para cadeiras infantis, ar-condicionado e trio elétrico. Entre os mais de 50 acessórios disponíveis para o modelo, incluem-se suportes para o transporte de equipamentos como bicicleta, prancha ou caiaque, cargo box e descansa-braço. Lançado como versão especial no final de 2005, o EcoSport Freestyle rapidamente conquistou espaço dentro da linha e não só se transformou em modelo de série, como inaugurou uma nova família com o lançamento do K Freestyle 1.5 no ano passado. O sucesso do EcoSport Freestyle foi tão grande que até hoje ele se mantém como carro-chefe de vendas do SUV, com visual personalizado e aspiracional que conquistou muitos fãs e virou referência da categoria. O novo EcoSport Freestyle ganha um estilo mais ousado e moderno e uma configuração que refina a sua proposta de mercado. Como novidades, ele traz teto e colunas pintadas de preto, grade dianteira preta, rack de teto estilizado e apliques em prata nos para-choques dianteiro e traseiro. As rodas usinadas de 16 polegadas e os faróis de neblina com molduras pretas também são novos, acentuando a sua proposta esportiva. Na cabine, a central multimídia SYNC 2.5 com tela flutuante de 7 polegadas oferece recursos eficientes de conectividade com funcionamento intuitivo. O novo EcoSport Freestyle vem equipado com motor 1.5 Ti VCT de 137 cavalos de potência, introduzido recentemente na linha com tecnologias avançadas que favorecem o desempenho e o consumo, e pode vir com transmissão manual ou a nova automática de 6 velocidades. A CIDADE NO BRASIL